E começamos a sugestão de leituras com este livro e este DVD de homenagem ao MAC, Movimento Arte Contemporânea, editados pela espanhola NIRAM Art. É mais um passo obrigatório e merecido na internacionalização deste movimento, dinamizado por Álvaro Levado de Faria e Zé Farine Silva, inspirados nos cenas do século XXI, que celebrou os 18 anos com a inauguração de uma coletiva e a festa de entrega dos prémios MAC, que mais uma vez distinguiram este seu magazine preferido das artes. São duas obras de uma mulher notável, Maria Teresa Ramos, professora primária, mentora de ensino especial e agoralista, das edições DG, na Estação Errada, Poesia, e o patinho Barnabé e o Ambiente, cinco contos infantis de vertente ecológica, editados pelo Instituto Piange. Só damos uma nova editora, Abismo, que se estreou lançando na terça este Caríssimas 40 Canções, Sérgio Godinho e as Canções dos Outros, ilustrado por Nuno Sarava com o grafismo do ateliê Silva Designers, uma compilação de crónicas do canto-autor que celebra 40 anos de canções saídas no Expresso. José C. Afonso, os Beatles, Caetano, Bob Dylan, Jacques Prel e The Kings são alguns dos cantores revisitados. E da oficina do livro chega a Barca Velha, Histórias de um Vinho, a nova edição de uma obra da premiada jornalista Ana Sofia Fonseca, que se debruça sobre as histórias de 60 anos e 17 colheitas do mais conceituado vinho português, envolvendo amores, crimes de sangue, fortunas, almas penadas, sonhos e segredos. E da âncora, acerto de contas, António de Souza Duarte, ex-jornalista e administrador de duas agências de comunicação, revela privécias e cenas privadas da vida de 24 personalidades portuguesas, do cunhal de Artur Jorge, passando por Paulo Futres, Ricardo Sarpinto e Salgueiro Maia, Ramalha Andes e Dom Januário Trogal Ferreira. A Bertrand, que é a mais antiga, a rede de livrarias do país, lança uma nova revista de livros, Somos Nivos, gratuita e bianual, com descontos e muito para ler, como neste caso, uma entrevista ao cantor David Fonseca, um conto inédito de José Rentes de Carvalho, as opiniões de Inês Pedrosa, um roteiro de leitura por Luís Polar. E com a qualidade da BBC está este live, a série de 10 episódios em 4 DVDs sobre a vida na Terra, o resultado de mais de 3 mil horas de filmagens em todos os continentes e habitados naturais do mundo, com o milagre da vida de animais e plantas, narrados ou em português, ou na versão original do David Attenborough.